Nanda, olha muita coisa, a população de Aparecida vai poder ir lá no bairro Independência, uma estrutura de mais de 6 mil metros montadas para poder ir, consultas, exames, oferta de empregos, até cortes de cabelo, emissão de documentos, mas quem já está aqui ao meu lado para dar mais detalhes sobre tudo isso é o presidente do DETRAN, Marcos Roberto Silva. Boa noite, obrigada pela presença. Presidente, todos os órgãos do Estado vão estar envolvidos, o que mais que a população vai poder fazer amanhã, das 8 da manhã até as 4 da tarde? Olha, nós montamos uma estrutura, só lhe corrigindo o bom sentido, de 18 mil metros quadrados. Ah, obrigada. Então, com isso, nós temos todos os órgãos do Estado ali presentes amanhã, não só o DETRAN, mas também o VAPT-VOPT, nós temos também a UVG distribuindo 15 mil brinquedos no dia de amanhã, nós temos o Mães de Goiás chegando a mais de 2 mil entregas, nós temos a inauguração do programa social do aluguel social e também uma outra situação que é essa questão da saúde. A saúde amanhã estará atendendo as pessoas no exame oftalmológico, teste COVID, aquelas pessoas que vão fazer exames de imagem, por exemplo, Doppler ou qualquer outra situação de aferição de pressão ou também da glicemia. Nós teremos ali diversos atendimentos à população. E o Estado de Goiás, por meio do governador Ronaldo Caiado, tem a pretensão de chegar a uma superação daquele número de 55 mil pessoas que foram atendidas no primeiro momento. Para se ter uma ideia, nós começamos a atender hoje, a 1 hora da tarde. Todas as senhas que nós disponibilizamos, elas foram extintas, vamos falar assim em uma palavra mais drástica, em menos de uma hora. Dizem as pessoas hoje que estavam trabalhando, vamos fazer um esquenta. Então nós fizemos um esquenta e em menos de uma hora acabaram todas aquelas senhas com mais de 1.500 atendimentos. Presidente, é interessante que na primeira edição houve a oportunidade de se perceber as carências, como por exemplo a emissão de RG, muita gente sem documento e aí dificultava os próximos atendimentos. Exatamente. É engraçado que o maior atendimento que temos, documentalmente falando, é RG. Para se ter uma ideia, nós atendemos pessoas com 39 anos de idade na região noroeste, no primeiro evento, que nunca teve um RG. E hoje nós liberamos 100 senhas de RG que sumiram, assim, não é falar sumiram, né? Que foram consumidas ali de forma quase que imediatas, né? E amanhã, com esse experimento que fizemos hoje, nós estaremos mais que dobrando essa carga para atender as pessoas. Então eu aguardo as pessoas amanhã, a partir das 8 horas da manhã com esse atendimento, sabendo que o Estado estará distribuindo senha a partir das 6h30 da manhã para que evite, consequentemente a aglomeração e filas e assim possamos ter um bom atendimento à população. Ok, então muito obrigada pelas informações. É isso, fica o convite aí reforçando a partir das 8 horas da manhã no setor Independência Aparecida e lembrando, todo mundo de máscara para fazer o atendimento bonitinho, a pandemia ainda não acabou e vamos aproveitar essa oportunidade, vai estar pertinho da casa de muita gente que de repente está precisando e nunca conseguiu. Fernanda, Magno.